Põe foto da Luana aqui pra mim. A Luana, 11 anos, aquela jovem, aquela criança, aquela adolescente, morta no final de semana, lá no Jardim Planalto, na Zona Norte, durante um chá de cozinha com a família. Você viu que desde o dia em que o crime aconteceu, a gente está acompanhando aqui a história e cobrando, né? A prisão do assassino do homem que invadiu a casa durante essa festa, atrás de um outro homem, simplesmente dando tiros, e acabou atingindo a Luana, que sequer teve tempo de ser socorrida pro hospital. A polícia já identificou o assassino dela, tá? E a expectativa é que ele seja preso em breve, o mais rápido possível. O repórter Guilherme Batista acompanha esse caso. O crime chocante está sendo tratado com prioridade pela Delegacia de Homicídios. A investigação busca entender os detalhes da tragédia, que terminou com a morte da menina Luana Indianara Mendonça da Silva, de apenas 11 anos de idade. Ela foi baleada durante um churrasco na casa de familiares, no Jardim Planalto, zona norte de Londrina. O assassino, que invadiu o local atrás de um desafeto, atirou diversas vezes, e um dos disparos atingiu a barriga de Luana, que morreu na hora. A polícia já ouviu o homem que estava sendo perseguido pelo atirador. Em depoimento, ele contou que entrou na casa para tentar se esconder, e confirmou que a perseguição teria sido motivada por uma dívida. Ele relatou que havia vendido um veículo para o autor dos disparos, e um veículo que tinha algumas pendências administrativas, e esse indivíduo não pagou a dívida do veículo, do automóvel. Então, a razão é que ele começou a cobrar o autor sobre essa dívida, e isso gerou uma desavença entre eles. Ele acabou sendo perseguido pelo autor dos disparos, ele estava em uma motocicleta, ele entrou na rua onde ocorreu o crime, a morte da menina, da criança, e ele acabou perdendo o controle dessa moto, caiu dessa moto, saiu correndo, e como tinha um portão aberto, ele acabou entrando para tentar se refugiar nessa casa. Além de ter sido ouvido como vítima de uma tentativa de homicídio, o homem foi autuado em flagrante por receptação, já que usou uma moto com alerta de furto para fugir do atirador. A delegacia de homicídios aqui de Londrina também já conseguiu identificar... Guarda a reportagem para mim e me dá...